Jamais será vencido! Olha, a manifestação foi simplesmente um sucesso! Mas acabou assim rápido, comadre! Nem teve! Foi tanta gente que compareceu lá que os caras das empresas tudo mudaram a rota dos ônibus de novo. Isso, agora o 455 volta a fazer o trajeto Meyer Copacabana. Que merda, né? Vocês nem tiveram tempo de poder brigar, tá lá e vir de conta, tá lá com o tempo fazendo as coisas, Resolvendo, né? A gente tava aqui, né? Não dá tempo das coisas, né? Não tiveram nem tempo de deco mais. Mas deixa isso pra lá, né, meu Jéssica? Fazer o quê, né? Cadê Jéssica? A Jéssica tá vindo aí, já. Acho que a Terezinha queria cavucar. O que é que foi? Jéssica! Ai, gente, sério, eu tô igual a Amazônia! Devastada! Que isso? Cadê? Cadê seu motorista? Você não vai ver mais seu motorista do 455? Cara, ele falou que vai ter que voltar pro interior, não sei o quê, por causa da família, e eu já vi que... Eu? Nossa! Tá ótimo. Obrigado. Eu acho que eu vou virar uma tia solteira, sabe? Que fica fazendo pavê os domingos. Olha só. Ô, ô, Jéssica, ó. Jéssica, sinto muito de você não ter um final feliz, assim. Igual eu e a Tetê nós vamos ter, ó. Pai de amor. É, inclusive, assim, eu vou pedir te dar licença, porque a gente tava resolvendo um problema, né, Bebeto? É. A gente íamos começarmos um assunto pessoal e particular, né, Bebeto? É. A gente estávamos num assunto que eu ia... Íntimo, né? Íntimo, né, Bebeto? Então nós vamos sentir aqui. É... Eu quero engravidar, né, Bebeto? Eu vou... Eu vou acertar a tua veia horta, Gegê. Vem. Vem, Bebeto. Caralho, patrofita, foda. Gegê, não. Petê. Impressionante, cara. Até Tetê tá trancando direto nessa temporada e eu lisa. Quer dizer, encaracolado. Ô, Jéssica, não liga, não. A vida é assim mesmo. Daqui a pouco você encontra outro cara que vai te deixar na fossa de novo. Eu, agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cair nessa estrada de meu Deus. Mentira! Eu vou pro bar do Zé comer ovo rosa! Ai, Bebeto, filha. Ai, eu não gosto de ver você assim, borocochô. Ah, mãe, nem eu, cara. Mas assim... Não deu nem tempo nem falar com o Rob, entendeu? Deu me explicar. Tenho que dar uma desculpa, sei lá. Ai, meu Deus. Você tá mesmo afim do Roberval, né? Não é que eu esteja afim, mãe. Eu estou completamente apaixonada pelo Roberval. Amor à primeira vista. Ele é o homem da minha vida, cara. Eu sinto... Isso é verdade, Jéssica? É verdade, mas... Eu imagino que eu tenha ido com muita sede ao pote e acabei te assustando, né? É... Eu... Eu... Eu assustei sim, mas é... É porque eu fiquei apaixonado por você, Jéssica. Ai, meu Deus. Mas é uma pena, né? Você tá apaixonado. Eu também tô apaixonada por você, mas... Você vai voltar pra sua casa, né? Pro interior. A gente não vai poder ficar juntos. Não, a gente pode ficar juntos. Você quer vir comigo? Ai... Peraí. Você tá convidando a Jéssica pra ir morar com você? Ai, eu vou morrer de emoção, meu Deus. Jéssica. Você vem comigo? Eu vou. Meu Deus. Ai, gente, eu tô toda arrepiada. Minha filha, você finalmente vai viver a história de amor que você tanto sonhou. Você vai gostar demais de lá, porque lá dá pra gente desconectar, entendeu? Lá não tem shopping. Lá não tem internet. Lá a gente acorda às quatro e meia da manhã pra alimentar os porquinhos. Pra alimentar as galinhas. Pra ordenar as vaquinhas. Ah, você vai gostar. Vai gostar. Vamos, meu amor. Olha, eu... Na verdade, assim, eu sinto te decepcionar, mas eu não vou poder ir. Lembrei agora. O quê? Porque... Porque, cara... A minha mãe tá doente. Falei... Ela tá com uma tosse, eu vi uma alergia. Cuidado, cuidado com o que tá passando, até. Desculpa, é que você tinha dito, assim, que você ia pro interior lá pra ajudar com a minha mãezinha, mas eu não sabia da Dona Jo. Eu não sabia que ela tava assim, já... Terminal. Ela pediu pra... Contar pra ninguém. Ela não gosta, sabe? De se fazer difícil. Mas eu preciso ficar aqui com ela. Não, é verdade, é verdade. Olha, Dona Jo, a senhora tá com a cara batida, né? Tá dando pra perceber. Ela tá lá? Obrigada. Bom, então... Jéssica. Manda um beijo lá pra sua família. Eu vou ter que ir. Vai com Deus. Adeus. Beijo. Tão curta a nossa história de amor. E no programa de hoje, nós aprendemos que o amor e a política não se misturam. No avesso do avesso, o amor e a política é só um tropeço. Se o amor te enobrece, a política te entorpece. Se o amor te agradece, a política te empobrece. Mas o que eu percebo é que, na verdade, a Jéssica tomou o chute na bunda que ela merece.